Bom dia galerinha, sou alegria, como vocês estão? Dimi bem como vocês estão, eu tô bem graças a Deus Hoje aconteceu uma novidade Eu bati 50 mil inscritos Gente, muito obrigada a todos Muito ajudado, bateu 50 mil inscritos Gente, então, muito obrigada a vocês Vamos agora alavancar esse canal, deixar ele explodir Vamos bater os 100 mil inscritos Bora lá gente, obrigada a todos vocês Vou repassar o vídeo que deu mais visualização Que foi mais de 3 milhões Eu vou repassar ele, tá? Bora lá E aí galinha, beleza? Hoje a gente vai fazer um vídeo de eu brincando com a minha arduinha Com o meu cavalinho Mas antes disso, já se inscreve no canal Deixe o like Inscreva nos comentários Que eu adoro ler as perguntas E eu respondo também E deixe seu like lá Perde o sininho Ativa as notificações E bora lá pegar minha arduinha no pasto E aí galera, já peguei meu cavalo aqui E aí galera, já peguei meu cavalo aqui Bora lá E aí Bora lá E aí E aí Vai Agora eu cheguei aqui e vou para o arredo merda Na estrela Talvez você não esteja muito querendo ficar aqui Não? Olha como foi Olha como que faz isso aqui? Tenta me ensinar Isso Tá virado Aqui ó Agora você põe aí Solta Solta aqui Vem aqui agora Ó Você pega aqui Passa aqui de novo Tá vendo? Uhum Essa é bem Puxa aqui Certo Ó Ela não gostou de apertar a barriguinha dela Tá com o bebê? Nada Só não quer ficar magrinha assim Agora eu pego o outro É gostoso comer um catizinho né estrela? É, ela quer comer né doutor Olha o pote que tem não? Tem que dar um banho nela né? É, hoje não vai dar não né? Tá fazendo um vídeo Você tá loucão? Hã? Ah é Tá viradinho na giraia galera Tá viradinho na giraia Ó Puxou? Aí Pronto Bora Espera aí Tranquilo? Em Estrela, vamos andar um pouco E aí, galera, eu vou colocar uma boca aqui E aí, ela não gosta muito não, ela gosta A mão tá doendo, eu vou puxar o cabelo E aí, a gente, eu hein E aí, a gente, eu vou colocar, eu vou colocar E aí, a gente, eu vou colocar E aí, eu vou colocar aqui, pegar a vontade Agora, ela vai escovar ela E aí, vai parar de dar banho nela Depois, eu vou escovar ela Boa, dá banho primeiro, a escova Dá banho primeiro, a escova Galera, agora eu vou chamar minha irmã pra dar uma volta Vem, Mário Mário, vem Você sabe como sobe? Ó, quer pôr um pezinho aqui Olha, deixa eu arrumar o pé com a Mário Pô, você segura eu Vai puxando eu seguro, né? Não, segura Aí, ó, pronto, segura aqui Vamos lá? Vem, vem Olha lá, agora a Mário vai, né Mário? É Estou vendo aqui A Mário vai fazer o mesmo papo A Mário vai fazer o mesmo papo A Mário vai fazer o mesmo papo Ela já foi três bichos, Mário Ela chama Mário E eu vim com ela muito Olha, eu não tava água Coltou nela E é isso que nós faz Brinca, desenho Tomando coisa Brinca no parquinho lá Nós fico olhando os carros que passam Conversando com a minha prima Que é a prima minha Manda lá embaixo Aí Ela vem andar de bike Ah, eu também tô andando de bike Ela fica andando de bike ali Aí eu vejo ela E aí eu fico até no carro Agora nós vamos tirar Agora nós vamos chegar aqui em casa Vamos dar um banho nela Mário Mário Vou tirar a rei dela aqui Tá lindo A senhora vai ser você Como que faz pra tirar esse? Ah, isso aí Agora Só Agora é só Vamos dar um banho nela aqui E nós vamos dar um shampoo Que ela fica branquinha E agora nós vamos passar o shampoo Mário, desliga lá Mário, desliga lá Mário, desliga E quando ela desliga Eu vou colocar o shampoo Lá onde nós ligou Lá onde nós ligou Esse é o shampoo Nela fica branquinha Eu não vai deixar com o shampoo Eu também Lá onde nós ligou Vem Olha lá Olha lá Limpado nesse bicho Vem 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 Tomara, só que meu vô falou que ela depois vai rolar tudo em espátio chute. Tá gelado, o céu? Vamos lavar ela aqui e agora ela vai se secar. Ela vai deixar ela presa aqui até a hora que ela se secar e aí depois a gente vai escovar ela e ela vai escovar ela pra ela ficar bem lisinha. Então bora lá. É uma escova assim ó. Escova assim ó, normal. E aí você passa assim. E aí deixa ela bem lisinha, branquinha. Agora eu tô começando a passar todos os dias. Escovar ela. Vamos lá. Olha a crise aqui, gente. Olha como ela ficou jidinha! Olha como ela ficou cheiradinha! Pena que você não tá aqui em casa pra cheirar. deixa o like deixa o like tchau